Jerobo K12, nós estamos aqui na rua 14. Na verdade, nós fomos acionados depois que aconteceu um acidente. O acidente nós imaginávamos que fosse entre dois carros. E veja só, aqui no local, uma bicicleta. Olha a parte da frente, a roda da bicicleta, totalmente destruída, torta. E aqui no chão, Wesley, veja só, o que é isso aqui? Não é sangue não, isso aqui é cabelo. Olha quanto cabelo. Por quê? Esse ciclista acabou colidindo de frente com o veículo. Olha só a situação dele aqui. Olha a situação dele. O SAMU esteve no local, prestou aí o socorro, porém ele se recusou a receber o socorro do SAMU. Olha só. Vinha descendo ali, é porque é pista, tem a preferência, né? Eu acho que ele veio em alta velocidade, não sei. Veio em alta velocidade e eu vinha passando. Eu freiei meu freio e aí foi bem na frente dele. Ele tem o cruzamento que ia subir, né? Você ia pra onde? Você tava indo pra onde? Eu tava indo aqui, descendo aqui pro Vila Rosária, aqui, ó. Agora você tá machucado aí na cabeça. Como é que você não quis o atendimento do SAMU? É porque o cara tava barulhando e é pessoa que tem da sociedade, que tem mais influência na vida, não. E eu sou um cara que trabalha. O SAMU esteve aqui e que isso... Pois é. Tive o atendimento e tudo. Mas o cara barulhando, diz que a família dele, falta agafar até a minha conversa antes de você chegar. Bom, vai saber... Vou ser sincero contigo, bebeu? Tomei. A quanto? Mas, errado não, o limite básico. Tomei três cervejas. Três cervejas? É. Só três? Só três? Mais ainda? Foi mais, não foi não. Não, quatro. Cinco, seis, dez, vinte, trinta... Agora, como é que... Como é que vai o caso que nem que você é um repórter e quer perguntar as coisas sérias? Eu tô te perguntando quanto você bebeu. Por que eu te quero fazer uma pergunta? Vamos lá, pergunta. Como é que você quer saber o que ele te falou, quer saber o que eu bebi, o que ele quer relatar sobre o que aconteceu? Eu tô aqui te perguntando. Eu só tô perguntando, tô deixando você responder. Não tô respondendo. Quem tá respondendo é você. Eu tô respondendo. Do mesmo jeito foi isso que eu não atendi o SAMU aí. Vem pra me... Não pode ser bravo assim, não. Me jogaram aí um, sei quantos metros. Mas não pode ser bravo. Bom, a polícia militar tá aqui no local, nós vamos inclusive sair aqui pra deixar eles trabalharem. Agora, é realmente... Fica nítido que, apesar de ser um acidente, o Alcool evidentemente teve a sua respons... A sua grande parcela de culpa nesta situação. Evidentemente que numa avenida, uma rua, que é a rua 14, ele tá desqueixando de dor, porém o SAMU esteve aqui no local. A polícia militar está aqui. Olha só, a polícia militar tá aqui. E o motorista do veículo, ele prestou todas as providências, todas as situações devidas. Ele permaneceu no local, ele ficou aqui, o veículo tá ali, né? E, veja só nas imagens aí, a pancada no vidro do carro. É o álcool, causando esse tipo de situação. Com imagens de Wesley Lopes, Luiz Augusto, para o Canal do Povo.